Fala galerinha do meu canal, aqui quem fala com vocês é a Marcelidade do canal Laya Tsunami 2000 nem sei que dia é hoje, mas estou indo gente, reformar uma outra bicicleta, é uma que eu falei que tinha tempo, tá aí que a gente estava querendo mexer e hoje me deu nas ideias e vai ser isso, tá? não é aquela branca que estava fazendo aquele barulho, que ali ela ainda dá para andar nela assim, só amarrar uma cordinha que para de bater, mas vou levar a outra não vou falar muito porque eu preciso ir lá, já o menino está esperando e depois eu vou na estrada e converso melhor com vocês, não com ela, porque ele vai ficar com ela lá então quanto mais cedo é melhor, 11h32, então de meio dia para lá já pode sentar o barulho então simbora então galera, nem sei a hora que eu falei antes, já são 11h39 mas é porque eu fiquei conversando com uma vizinha ali a gente nunca perde tempo de dar atenção às pessoas, né? então gente, eu estou indo empurrando sem aguentar meu braço está arregaçado de dor nossa, gente a aplicação no braço parece que foi pior que tudo misericórdia nossa, porque eu já sentia uma dorzinha no braço peraí, deixa eu mudar a mão o braço engraçado, eu tenho um problema nesse aqui e o braço esquerdo que está sentindo e eu com o dedo quase na tela então gente, é isso ainda parei ali, fiquei conversando com outra vizinha mas estava ali aí o que acontece? eu vou um pouco ali na estrada conversar com vocês porque depois eu vou buscar ela não sei se é hoje, porque eu não sei se ele tem as coisas ali e também não ia deixar para amanhã para ele juntar as coisas hoje e colocar amanhã porque já adianta para ele hoje entendeu? e adianta para quem precisar também mexer com bicicleta mas só valendo na estrada eu vou falar com vocês aí o que é que eu vou colocar nela gente, essa bicicleta vai ficar luxo luxo vocês sabem que bicicleta que eu coloco ali com você? coloco com vontade é que nem a casa da mãe como que ficou toda então é isso, já volto com vocês eu estou chegando aqui, calma aí fica aí bicicleta gente, novamente não sei a hora que eu falei que era eu acho que era 11h39 são 11h45 já falei com ele ali direitinho o que eu quero só que chegando lá em casa eu vou colocar no WhatsApp porque isso me mexe com muita bicicleta então como eu disse, eu ia vir para o lado da fazenda falar com vocês, porque é melhor não fica atrapalhando ninguém, né? eu sou de pessoa, gente, que eu não gosto de bagunça se eu perceber que a minha voz, o meu jeito ali o movimento que eu estou fazendo pegando panela, ó, tudo tipo está perturbando, eu paro porque o que eu não quero para mim também eu não posso desejar para os outros, né? a gente tem que pregar o que a gente vive então olha que delícia gente, eu vou falar com vocês chegasse uma pessoa e falasse assim que nem uma roça dessa precisa de alguém para olhar para morar que eu ia tranquilo mas nem engarrado e aí qualquer coisa arrumava, né? com o dinheiro aí do serviço arrumava motinho, algo do tipo mas gente, é isso é a gente, aí pegar o celular e vir para a estrada aparece uma alma viva não é possível uma bosta, Tia então, gente, é isso o vídeo aí, por enquanto ele não deu muitos minutos por isso que eu queria até lá mas eu acho que eu vou vamos esperar só assim passar é, gente pior que tem uma pessoa ali não existe um trem desse não, é? é isso aí por enquanto só que eu não queria guardar vídeo aqui porque eu tenho muito vídeo para editar para baixar ainda e às vezes eu fico segurando esse até a bicicleta ficar pronta quando eu voltar para poder olhar a bicicleta aí já vou ter perdido muito tempo então, o que que acontece? eu vou voltar aqui o vídeo que vier após esse vai ser já eu na bicicleta fazendo o teste porque como você sabe eu sempre faço o teste então, não compensa eu ir ali agora também não e gente, é o seguinte eu até vim do jeito errado graças a Deus que o sol nem saiu para valer por causa disso nossa, que bosta essas manchas que vocês estão vendo elevadas aqui, ó é onde enfiou a agulha isso é mancha antiga bem antigona tem umas que é um pouco recente que é de alergia de mosquito tá, gente? então, vocês veem a massa ali a alóia com as pontinhas pretas vocês não assustam não que é aplicação é que nem tipo aquelas aplicações aquelas coisas lá que eles fazem que pegam no corpo da pessoa assim, atrás e fica aquela bolhona e depois some é tipo isso só que isso aqui não tem nada a ver isso aqui é agulha, né? é agulhada então, vou aproveitar que tá tranquilo só tem criação mesmo ali na quadra e vou fazendo o vídeo aqui para ganhar tempo porque senão vai ficar pouco minuto e eu não quero excluir esse para baixar os outros para ganhar tempo, né? porque como eu disse o outro vai ser continuação eu não disse que ia ser continuação falei que o próximo vídeo seria já pegando a bicicleta só que vocês podem entender esse aqui eu quero ele um só que vai ser tipo de abertura vai ser um mostrando aí, trazendo ela o antes e pegando ela mostrando depois e já andando na estrada entendeu? então, é vai ser no caso o vídeo de continuação então, vocês vão comigo até na minha rua até ganhar tempo aqui, né? só que vocês vão vendo aí a natureza nossa, meu braço tá doendo o que eu falo é isso mesmo toda vez que eu pego no telefone aparece uma uma coisa que eu falei deixa eu só cortar um vídeo vocês vão perder a filmagem eu tava passando uma coisa pro computador lá, uns vídeos passei eu me esqueci dos outros já peguei bicicleta porque eu sou assim, gente quem me conhece sabe quando eu falo eu vou arrumar tal coisa eu arrumo quando eu falo isso aqui eu vou fazer eu faço Deus me dando condições vida e saúde tá ótimo o que eu falo com vocês sempre, ó a respeito do da natureza não tem coisa melhor, gente aqui, como vocês puderam ver lá, que eu tava subindo o morro já deu pra perceber que saiu da minha rua saiu não na minha rua mesmo chegou no final ali nesse final já veio a natureza de lá de casa e já dá pra ver da rua só que o que acontece, gente não basta apenas ter a natureza em volta tem que ter paz é o que eu falei lá na roça você pode ir pra roça num lugar de paz gostoso mas se não tiver paz na sua mente não resolve tanto então tem gente que anda com a cabeça muito cheia e onde vai o problema vai é claro mas vai quando você tiver pé bem apesar que a pessoa geralmente vai pra se sentir bem mas você ir pra roça bem já é melhor ainda então gente o que que acontece tem uns meninos na rua ali eu tô querendo que ninguém apareça no meu vídeo e vou encerrar ele por aqui então gente ó como é que eu tô essa calça ela é o meu tamanho mesmo só que na hora que você usa dá a impressão que ela tá grandona e tá mas não é que tá 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 é porque ela é mais larga assim e pra mim é melhor assim mas depois com o tempo talvez eu peço pra apertar aí a impressão vai dar que tá chupada então gente esse foi o vídeo de hoje espero que vocês tenham gostado deixa o seu like comentem e compartilhem se vocês ainda não são inscritos no meu canal se inscrevam até mais se Deus quiser vou ir logo pra rua pra não achar que eu tava correndo e tá mas por causa do vídeo pra não aparecer na filmagem e é isso eu vou voltar com o segundo vídeo como continuação beleza vocês perceberam a rua bem tranquila isso aí que é bom isso que é gostoso fui tchau 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 tchau